É de fato. É muito entrespecedor que o território escolar esteja se transformando em um território de violência de toda a natureza e de todos contra todos. Então, a gente tem que ficar preocupado e tem que ligar o estado de atenção numa situação em que nós estamos começando a perder o controle. Tudo acontece nas escolas e, em grande medida, e no mais das vezes, conduzida por aqueles que deveriam evitar esse tipo de violência. Então, no caso que nós vimos, pois não. Desculpa interromper o senhor, é justamente essa a minha pergunta, porque foi uma coordenadora que chamou a polícia para lidar com o mau comportamento de um aluno. Qual é o peso disso, acontecer num ambiente que forma a juventude? Queria ouvir do senhor a respeito disso, sobre a importância da educação na formação desses adolescentes. Que tipo de consequência isso gera, não só para esse adolescente, mas também para as outras crianças, para os outros adolescentes que presenciaram essa cena? Eu acho que ela quebra essa sacralidade do ambiente escolar. O ambiente escolar é um ambiente de acolhimento, de proteção, de asseguramento da integridade física e psicológica dos jovens. Na medida em que o próprio gestor é o primeiro a quebrar essa perspectiva e é o primeiro a romper, então, esse lacre desse lugar sagrado, pede-se a segurança, e agora a gente tem dúvidas, se de fato a escola continua sendo um espaço, primeiro, de tolerância, segundo, de cultura, de paz, e terceiro, onde os gestores são os primeiros a segurarem e zelarem por esses pressupostos, por essas premissas. Então, ficou a dúvida e todos os usuários da escola, a partir de agora, então, pedem a confiança e a segurança de que a escola e o gestor estão cumprindo os pressupostos fundamentos do que se pretende a partir do propósito da formação escolar, da socialização, da preparação do indivíduo. O segundo aspecto importante é que, se houve a falha ou se houve, então, essa transgressão do gestor da escola, houve mais ainda a falha e a transgressão da polícia, da estrutura policial, porque, em nenhuma hipótese, é admissível que a polícia possa adentrar dentro do ambiente escolar, pegar um jovem à força, pisar sobre suas costas, algemá-lo e levá-lo para qualquer lugar. Então, quando a gente dá um tratamento marginalizado a um indivíduo, a um garoto que está dentro do ambiente escolar, então, acho que a gente chega ao limite do razoável no que diz respeito à necessidade de a gente rediscutir, a necessidade de a gente retomar o controle não só da escola, mas também da segurança pública como um lugar de proteção do indivíduo e não agressão e transgressão desse pressuposto do direito do indivíduo. Heitor, boa noite, prazer em falar com o senhor. Realmente, as cenas ali, essa cena é uma cena de muita violência, acho que desmedida e certamente desproporcional. Agora, a gente sabe também que os professores e coordenadores, diretores de escola, têm sido alvo de violência também, vários tipos de violência, e também por parte de alguns alunos, especialmente a partir de uma certa idade da adolescência e maiores, que podem apresentar talvez até algum tipo de ameaça física. Então, acredito que uma parte do público que está vendo a gente fica imaginando, sim, mas aí há uma ameaça. O que fazer, então, diante dessa ameaça? Aí eu transfiro pro senhor essa pergunta. O que essa coordenadora poderia fazer para evitar que se chegasse a esse ponto de violência completamente desproporcional e desmedida? É, acho que são duas coisas. A primeira delas é de que esse tipo, coloquemos, de transgressão, esse tipo de disciplina é da natureza da gestão escolar. A disciplina pressupõe justamente a ordem, e é contra essa ordem que o jovem, de toda a natureza, vai se rebelar, vai quebrar o bacto do extintor, vai colocar chiclete na cadeira, vai faltar da aula, vai hostilizar o seu colega de sábio, etc. O que nós estamos dizendo é que o gestor, ele só existe justamente para, diante dessas convictosidades, ele usar de todo o seu conhecimento, toda a sua competência, toda a sua habilidade, para retornar a coisa no seu estado anterior. E mesmo, diante de uma ocorrência como foi essa, quebrar um lago de extintor e retornar à escola a seus pais, não poderia e não deveria ser motivo de se chamar força policial. Essa é a primeira coisa. Agora, é lógico que cada caso é um caso, e para essas situações extremas, como nós já assistimos, os jovens menores abertarem à escola, atirarem, esfaquearem, agredirem professores e alunos, da mesma maneira, existe uma reação com mais intensidade. Mas, ainda assim, a gente, por exemplo, assistiu naquele último episódio em que se invadiu as escolas e agrediu o menino ou atirou o escolar, foi a professora que imobilizou e que deteve esse aluno e depois entregou a polícia. Então, é possível que o governador, que o gestor escolar, esteja mais habilitado, mais qualificado para administrar todas as questões de conflito ou cidades desse espaço. Essa é uma questão. Agora, a polícia pode e deve, pode e deve, em caso específico, essa situação a exigir. Mas uma polícia que também estivesse preparada para isso, agiria com homenagem, por exemplo, ao sequestrador. A gente acompanha aí como é que é a cena da polícia quando está diante de um sequestrador, que está com um evento. Quem vai lá, negocia, depois desarme esse sequestrador, pega o pelo braço e põe na via toda. Não precisa pisar nas costas, não precisa algemar pé e mãos, não precisa hostilizar, humilhar, nem o jovem e nem, ao final, tirar essa sacravidade do ambiente educacional. Então, eu acho que todas as partes envolvidas precisam se qualificarem para poder atuar em situações dessa natureza, situações mais extremas, mas sem tripudiar sobre esses propostos e pressupostos dessa sacravidade da educação e, sobretudo, do que deveria também a sacravidade da nossa juventude. Reitor, no início dessa conversa, eu disse que era mais um caso sobre a conduta da PM, porque essa semana e na semana passada aconteceram casos que viralizaram nessa semana, nesses últimos dias, nas redes sociais. A gente sabe que isso é recorrente, até no All News de meio-dia, a gente falou sobre o homem que foi, o homem negro, que teve os pés e as mãos amarrados, que foi carregado por agentes da PM, depois por uma suspeita de roubar duas caixas de bombom, também do policial que deu um soco na cara de uma senhora de 70 anos e chama a atenção que todos esses casos foram filmados, com celular, pessoas que testemunharam isso, quer dizer, a população pode denunciar e, a partir daí, cobrar que as medidas sejam tomadas. E a gente sabe também que tem dados mostrando que a letalidade policial caiu no estado de São Paulo com as câmeras nas fardas da polícia. Por outro lado, também existe o relato de uma testemunha que filmou esse homem que foi amarrado, por exemplo, e disse que ele está com medo, que ele foi intimidado pelos agentes. Como é que se rema contra essa corrente? Porque é importante, claro, esse movimento das pessoas, que as pessoas não parem de filmar quando elas se deparam com essas situações de violência. O Estado tem que garantir a integridade do inimigo. Ainda que seja numa situação extrema, de uma agressão a qualquer bem público ou particular expressa, o Estado não pode agir nem com a brutalidade, nem com a violência reversa, diante de um fato que tem aí um clamor social qualquer, que é, ao final, ele superar ou ele extrapolar os limites da coerência, da razoabilidade, sobretudo do bom senso. É no caso aí que nós vimos, nesse e nos demais, isso fortalece aquela discussão que está posta na sociedade. Olha, só as câmeras não darão conta de combater nem a violência policial na sua totalidade e nem, sobretudo, o racismo estrutural. Porque a gente jamais viu uma cena de barbaridade como essa quando se teve diante de um transgressor que não fosse um homem, que não fosse uma mulher negra. Aliás, Gabriela, acho que você se recorda também daquela ocorrência anterior, de alguns anos atrás, em que o policial, diante de uma mulher negra, pisou no seu pescoço, colocou, da mesma maneira, o futuro sobre o pescoço dessa mulher negra e, ao final, acabou sendo, então, absolvido quando chamada a sua responsabilização. Enfim, então nós temos uma polícia que continua agressiva e violenta, sobretudo contra os pobres e, principalmente, contra os negros, e que essa polícia, mesmo com padrões de intervenção, mesmo com manual, manuais de condutas, e mesmo diante das câmaras ou daqueles que firmam ou das câmaras que elas trazem na fada corporal, não tem sido suficiente para impedir que elas transgridam, que elas violentem, que elas brutalizem e que elas desrespeitem, sobretudo, a população negra. Então, o senhor disse que esse rapaz que a gente viu, o vídeo dele sendo carregado pela polícia, amarrado pelos braços e pernas, uma situação como essa a gente não viu com uma pessoa branca. Eu, o senhor, inclusive, comentei quando a gente fez uma entrevista com o padre Júlio Lancelotti. Eu vou perguntar para o senhor também sobre esse caso na escola. A gente sabe que também em escolas de classe média alta, os alunos não são exatamente super disciplinados. A fase da adolescência é uma fase que a gente sabe que é conturbada e há também atos de indisciplina, uns menos graves, outros mais graves. E nessas escolas de classe média alta, a gente sabe a predominância de alunos brancos. Nesse caso, a gente vê um aluno negro que teve um ato de indisciplina sendo tratado dessa forma pelos policiais. A pergunta é, o senhor acredita que se ele fosse branco, o tratamento seria diferente? O senhor já viu alunos brancos cometendo atos de indisciplina sendo tratados dessa forma? Ou são muitos os casos de alunos brancos sendo tratados dessa forma pela polícia? Olha, Chico, nem eu, nem você, nem a Gabriela, ninguém viu e verá uma cena dessa natureza, porque a polícia não chega perto dos equipamentos educacionais das classes mais abastadas. E nessas escolas das classes mais abastadas, seguramente toda a estrutura diretiva e, sobretudo, o coordenador, está pronto, está qualificado e tem meios e mecanismos para achir, seja diante de um caso tão simples como esse, quebrar o lacro de um extintor, seja, eventualmente, até as agressões de toda a natureza, que acontecem no ambiente escolar, seja público, privado, seja de pobre, seja de rico. E quando, eventualmente, tem-se um problema para resolver na escola privada, quem chega lá primeiramente, ou são os próprios pais dos alunos, ou são os representantes desses pais, quando não, os seus advogados. E na escola de pobre, quem chega primeiro é a polícia, e, no mais das vezes, agindo como nós vimos nessa cena e tantas outras que nós temos conhecimento. De modo que nós precisamos devolver o espaço da escola para ser um espaço de socialização, de acolhimento, de formação humanizada de todos, e de modo que a gente precisa, todos nós, toda a sociedade, fazer um esforço extraordinário para retirar a violência de dentro do território da escola, seja do aluno, seja do professor, seja do coordenador, seja do entorno, do crime organizado, que também usa a escola como um centro de intervenção, mas seja, sobretudo, da polícia. A polícia não pode, não deve, algemar um jovem branco ou um jovem negro dentro de uma sala de aula. A polícia não pode produzir uma violência dessa natureza, nesse espaço simbólico, seguramente que como maculado, é um espaço que agora será lembrado como aquele em que você não é acolhido, em que você não é recepcionado, e sim que você é agredido e é vilipendiado. E, aliás, Chico, isso fortalece uma outra questão muito importante, que nós estamos assistindo, uma reação da sociedade, e, sobretudo, dos mais pobres, que, diante da presença da polícia, do policial, tem agredido, tem hostilizado. Nós vimos ocorrências e cenas em que a população está agredindo os policiais com paulada, com pedrada, com os policiais para correr. Então, isso acho que é uma mensagem também poderosa de que nós chegamos aí no limite da razoabilidade.